Fala galera do Superação, beleza? Estou aqui com a Drica, tudo bem Drica? Tudo gente! Estamos aqui na Praça Central de Rio Real, né? E hoje a gente veio ver o desfile de 7 de setembro Que marca a independência do Brasil Porém, não está acontecendo o desfile, não sei o que aconteceu Talvez hoje não vai ter desfile Então a gente resolveu fazer o que Drica? Tomar sorvete na sorveteria! Então bora tomar um sorvetinho, né? Porque a gente, vamos dizer que a gente deu viagem perdida Eu vim assistir o desfile de 7 de setembro, mas não teve Então a gente vai para a sorveteria, beleza Drica? Beleza gente! Então bora, então bora tomar sorvete galera! Bom galera, não teve desfile do 7 de setembro aqui na cidade Restou então eu trazer a Drica para a sorveteria Ela está se lambuzando aqui no sorvete aqui Vamos dar uma olhadinha nela aí para ver como que ela está É Drica, aí pelo jeito está bom para você, né? Para quem veio para ver o desfile de 7 de setembro Está muito bom Tem um sorvete grátis Hã? Tem um sorvete grátis E aí? Está na sorveteria aqui Hum, delícia A sorveteria é da hora Local bem legal Muito legal mesmo O quarentinho é o melhor Bom gente, eu não vou tomar sorvete porque eu não estou com vontade de tomar sorvete Ué Mas eu tomo Ficou da hora Quer dizer, na verdade eu vou tomar sim Eu vou roubar um pouco o seu Ah não Ah, mas é Se você achar, né? É Bom, é isso aí galera Nós vamos ficando por aqui Não teve desfile Mas pelo menos nós vamos tomar um sorvete, né Drica? Isso mesmo Bom, encerra o vídeo para mim Vai, vou te atrapalhar Hum Gente Eu não tenho o que falar Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho, dá a notificação e dá o like Isso mesmo, galera Muito like mesmo Para eu conseguir bater a meca dentro Dez mil inscritos Vai, gente É isso aí, valeu Tchau, tchau 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 Tchau